Fala pessoal, aqui é o Engenheiro Alex e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante que é sobre o que eu faria hoje com a experiência que eu tenho se eu estivesse começando o curso de Engenharia Civil. Bom, demorei muito a descobrir o poder que a leitura tem. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria começado a ler os livros que eu li hoje há muito tempo atrás. Pois através dos livros, é um investimento relativamente barato, você consegue ter acesso a informações valiosas rapidamente ali na palma da sua mão. Então se eu estivesse começando hoje o curso de Engenharia Civil, eu ia começar a ler mais antes que isso com certeza é fonte para aumentar os resultados de qualquer profissional. Tá, mas Alex, qual tipo de leitura que você está se referindo? O que você quer dizer com isso? Principalmente leitura de desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque praticamente o conteúdo da engenharia, o conteúdo técnico, isso tem que ser, entre aspas, uma coisa que é requisito básico. Você tem que ser bom na Engenharia Civil. Isso não deveria ser fator para diferenciar os profissionais. A leitura que eu quero dizer é leitura recomendada para o seu desenvolvimento pessoal. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu li no livro O Milagre da Manhã, que diz bem assim, que o sucesso, ele raramente ultrapassará o seu nível de desenvolvimento pessoal. Porque o sucesso é uma coisa que você atrai pela pessoa que você se torna. Então, quanto mais você desenvolve, quanto mais você busca conhecimento, se desenvolve como pessoa, o sucesso, os resultados profissionais, ele acompanham também esse nível. Então, você desenvolve, você cresce. Do outro lado, o sucesso vai acompanhando o seu desenvolvimento como pessoa. Então, livros de liderança, produtividade, inteligência emocional, empreendedorismo, foco, são conteúdos que vai permitir, além daquele conteúdo técnico que você já deveria ter, você ser um profissional diferenciado, você ser um profissional com conhecimentos que a maioria dos profissionais não buscam, a maioria por preguiça, por não ter o hábito da leitura, por até saber que precisa ter esse hábito de leitura, mas acaba enrolando, procrastinando, fala assim, amanhã eu vou começar a ler e nunca começa. Então, se você se comprometer a adquirir essas habilidades, você pode ter certeza que você vai estar na frente de muitos profissionais e isso sim é o que vai fazer diferença para você. Porque quando você se desenvolve, você se torna uma pessoa melhor, você vai estar mais preparada para executar as coisas do dia a dia. Muitas coisas a gente tem que fazer coisas simples. A maioria das pessoas que tem resultado são pessoas que fazem coisas simples, coisas óbvias, não é nada misterioso, não é nenhum segredo, não é nada místico que tem que ser feito. Simplesmente tem que ser feito coisas simples, coisas importantes, só que todo dia isso a maioria das pessoas não consegue fazer porque estão cheios de distrações. Hoje na era digital a gente está bombardeado de distrações e a pessoa que consegue se blindar disso e fazer realmente a sua prioridade do dia, todo dia a gente tem uma prioridade. Se a gente consegue fazer essa prioridade, consegue identificar, a gente com certeza vai crescendo na nossa carreira. Então, a leitura de livros vai trazer um grande fator para você de crescimento e é exatamente isso que eu faria se eu pudesse voltar no tempo. Hoje até brinco aqui que eu demorei a começar a ler, infelizmente, mas nunca é tarde. Hoje eu tenho o hábito de ler todo dia. Todo dia eu leio, às vezes o dia é corrido, não dá para ler muito. Às vezes antes de dormir, nem se for uma ou duas páginas eu leio, porque mais importante do que você está lendo é você adquirir o hábito da leitura. Quando não dá tempo, às vezes o dia está corrido, leia uma página para você sempre manter o hábito, porque quem lê uma página, no outro dia, quando tiver mais tempo, pode ler 10, pode ler 20, desde que não se perca esse hábito. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que ele tenha te ajudado a clarear um possível caminho para você adquirir mais conhecimentos e se tornar um profissional mais diferenciado aí no mercado. Se você gostou desse assunto, deixe aqui embaixo o seu curtir. Se você acha que outras pessoas gostariam desses ensinamentos, desses conhecimentos, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, faça essas informações chegarem o mais longe possível, porque assim de repente, por um simples fato de você compartilhar, você também pode estar ajudando diversas pessoas. Então eu te vejo muito em breve no próximo vídeo, um grande abraço e até mais!